Música Você sabia que moda e humor tem tudo a ver? Em sua segunda edição o Festival de Humor de Piripiri mostra que a arte de fazer rir também pode ser palco para desfiles e bons negócios. E isso não é nenhuma piada. O setor movimenta a economia do município com faturamento anual de 22 milhões de reais. Piripiri hoje é conhecido também por essa questão do humor. E nós vamos casar então com uma parte da confecção onde nós vamos destacar essa indústria que gera muitos empregos e renda aqui na cidade. E de uma maneira geral outras indústrias, outros segmentos também vão ter destaque aqui na feira. Hoje Piripiri é um polo de moda, mas essa história começou há 16 anos atrás. Este empresário abriu caminho para a profissionalização, apostando na capacitação e fidelização de funcionários, além da conquista de novos mercados. Nós entramos com uma proposta inovadora, onde fizemos uma pesquisa de mercado e buscamos jogar na praça um produto mais elaborado. E a partir daí surgiu um efeito positivo, houve uma cadeia crescente. E hoje nós já temos aqui em Piripiri 16, 17 empresas no segmento de lingerie. Uma história muito bonita que tem dentro da empresa, entendeu? E para mim foi muito importante, muito importante porque assim, foi numa época em que eu necessitava bastante da empresa, do emprego. Nesta outra fábrica, as vendas na própria loja representam 35% do faturamento e ajuda a consolidar um crescimento anual de 20%. Boa parte da publicidade é feita diretamente pelas redes sociais. A mídia de internet, de Facebook, ou seja, a gente coloca a foto do produto e pode estar em contato direto com o cliente. Ele está vendo lá, então ele já pega a informação, gostou da peça, já está mandando e-mail, já está mandando mensagem querendo saber a questão de onde é que fica a indústria, o preço daquele produto e por aí vai. O setor garante mais de 500 empregos diretos e 180 indiretos. Aquece ainda o comércio informal. Ao todo, pelo menos 8 mil saculeiras ajudam na divulgação da produção de Piripiri e garantem renda importante para a família. Ana Lúcia é uma destas profissionais. Ela vende cerca de 250 peças por mês. A qualidade de peças, modelos, que mudam, né? A pessoa procura bem, bastante. Ou seja, a senhora está feliz em trabalhar com saculeira. Eu trabalho, sim, acho bom. A empresária Joselene Maciel abriu mais do que as portas de uma nova empresa. Ela conseguiu realizar o sonho de uma centena de pessoas. E hoje, seus produtos são vendidos para vários estados do Norte e Nordeste. Há 13 anos atrás, Joselene Maciel viu no empreendedorismo a possibilidade de mudar de vida. Começou trabalhando sozinha e hoje emprega mais de 100 pessoas nesta fábrica de moda íntima. Sempre sonhei, deslumbrei em ter o meu próprio negócio. E eu comecei desmanchando uma peça inicial, comprando 3 metros de malha, um rolo de elástico. E fiz todo o processo sozinha e comecei a ver que se eu me empenhasse, eu conseguiria me sobressair. E depois, 3 anos mais tarde, procuramos o SEBRAE, começamos a fazer vários cursos na área. E fomos crescendo, fomos nos estruturando. Para que esse polo pudesse desenvolver, houve essas duas coisas. Esse empreendedor interessado em investir, em realizar, em vender, em contratar pessoas. E também o SEBRAE com a sua consultoria, com a sua parte de capacitação para esse empreendedor. Então, foi um casamento feliz daquelas pessoas que estavam empreendendo, que tinham interesse em empreender, com o SEBRAE que está aqui para ajudar essas empresas. Hoje nós somos responsáveis por várias famílias, contribuímos socialmente com a nossa cidade. Desde doar resíduos de malha para a população, para quem trabalha com artesanato, confecção de tapetes. Desde as próprias pessoas que são empregadas direta e indiretamente. Música